Rodrigo Satti Rodrigo Satti Rodrigo Satti Rodrigo Satti Rodrigo Satti Que eu vou correndo te encontrar E aproveitamos pra fazer amor E aproveitamos pra fazer amor Liga no meu celular Que eu vou correndo te encontrar E aproveitamos pra fazer amor E aproveitamos pra fazer amor Liga no meu celular Que eu vou correndo te encontrar E aproveitamos pra fazer amor E aproveitamos pra fazer amor, pra fazer amor